Eu sinto o Espírito Santo de Deus despertando alguém aqui agora e dizendo Ei, eu vou começar a te convencer nesse pecado, eu vou te convencer E você vai ficar com as vestes limpas pra se encontrar com o Senhor Verdadeiro avivamento Eu ouço o barulho de alguém sedento aqui pelo verdadeiro avivamento Eu ouço o barulho de... isso, isso Tem alguém clamando pelo verdadeiro avivamento ali Eu tenho uma notícia pra te dar, os ouvidos dele não estão gravados Para que não possam ouvir Ele ouve, quem clama, Ele ouve, quem pede, Ele apende Quem clama, Ele ouve, quem chama, Ele vem Consegue olhar pra alguém e diga assim Ele vai despertar em você Um verdadeiro avivamento Ele vai despertar em você Um desejo de viver no centro da vontade dEle Porque tudo, olha aqui, escute, escute isso, escute Tudo que o diabo mais quer é que você não viva no centro da vontade de Deus Pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque se você ficar no centro da vontade de Deus Você vai experimentar O que é uma vontade boa, perfeita e agradável